A gente usa outros ativos ou para incrementar risco, para tentar aumentar retorno, ou para diminuir risco. Diminuir risco, em uma carteira de ações, você compra dólar, você vende índice futuro, compra juros. É para isso que a gente desenhou o fundo, para quando a gente chegar em um topo de mercado, num topo de círculo, a gente poder sair do mercado, defender o patrimônio. Quando a gente está do lado, com a visão de ativos depreciados no Brasil, a gente vai tender a colocar posições em cima das ações que ganham com a valorização dos ativos, seja vendendo dólar ou protegendo a sua venda de dólar com alguma venda de juros, o que seja, o que tiver bom para fazer. Então a gente veio fazendo isso quase que ininterrupto, desde o final de 2015, começo de 2016, compra de bolsa, venda de dólar, que aí a gente entende que vender dólar nos deixa exposto ao melhor da bolsa, que a gente acha a bolsa brasileira muito mais barata em dólares do que em reais, mas o dólar poderia ficar subindo muito se os juros no Brasil ficassem sendo muito cortados ao longo do tempo. Eu ia te pedir só para pontuar um pouco qual é a diferença entre o Alaska Black BDR e o Alaska Black Institucional, que são uma coisa que vários investidores nossos, vários clientes da Genial que são investidores da Alaska perguntam para a gente. Então se você pudesse começar só fazendo uma breve explicação dessa diferença dos dois veículos de investimento e aí depois a gente passa para como é que está a cabeça de vocês. Tá, bom. Prazer falar com você de novo, Padilha. Olha, é uma dúvida comum mesmo. A gente tem duas famílias de fundos na Alaska, tem os fundos que se chama Long Only, são os fundos só comprados em ações, ou tem ação ou tem dinheiro em caixa, e aí está o Alaska Black Institucional e os fundos de previdência que a gente tem. Do outro lado a gente tem o fundo, os BDRs. A gente chama de BDR, mas normalmente no Brasil, o fundo que se chama BDR, eles ficam obrigatoriamente investidos sempre em ações americanas, em Brazilian Depository Recepts. Só que os nossos BDRs, na verdade, eles podem fazer quase tudo. Pode investir em ações no Brasil, ações lá fora, pode ter posições em dólar, em euro, qualquer tipo de câmbio, pode ter posições em juros, pode comprar opções de outros ativos, pode até ter ouro, se for o caso, não tem, ainda nunca tivemos, mas pode ter. Então esse fundo, ele tem uma carteira de ações, quando a gente tiver investido no Brasil, que é o caso, a carteira de ações é igualzinho do fundo institucional, só que a gente usa outros ativos ou para incrementar risco, para tentar aumentar retorno, ou para diminuir risco. Diminuir risco, numa carteira de ações, você compra dólar, você vende índice futuro, compra juros, é para isso que a gente desenhou o fundo, para quando a gente chegar num topo de mercado, num topo de ciclo, para a gente poder sair do mercado, defender o patrimônio. Quando a gente está do lado, com a visão de ativos depreciados no Brasil, a gente vai tender a colocar posições em cima das ações que ganham com a valorização dos ativos, seja vendendo dólar, ou protegendo a sua venda de dólar com alguma venda de juros, o que seja, o que tiver bom para fazer. Então a gente veio fazendo isso quase que ininterrupto, desde o final de 2015, começo de 2016, compra de bolsa, venda de dólar, que aí a gente entende que vender dólar nos deixa exposto ao melhor da bolsa, que a gente acha a bolsa brasileira muito mais barata em dólares do que em reais, mas o dólar poderia ficar subindo muito se os juros no Brasil ficassem sendo muito cortados ao longo do tempo. E aconteceu. O dólar, por diversas razões e também, principalmente pelos cortes de juros, foi subindo. E a gente nunca imaginou, quando a gente vendeu juros lá atrás, a 17, que os juros iriam vir para a casa dos três. Então, a venda dos juros ia compensando a venda do dólar, o que ganhava nos juros vendidos perdia no dólar, e isso a gente carregava as ações com mais tranquilidade. Quando chegou em março de 2020, a URENI, razões, sendo uma delas a principal, eu acho que é a velocidade da queda, que foi muito drástica, essa venda dos juros começou a não nos proteger na venda do dólar. Isso quer dizer, começou a somar perdas. E ali, em um intervalo de mais ou menos uns cinco ou seis dias, entre o 19 de março e 20 e poucos de março, a gente optou por zerar essas duas posições, ficar alguns dias com a carteira simplesmente comprada em ações, ação extremamente barata, então dá para remunerar o capital sem problemas. E a gente esperou aqueles dias para, olha, vamos rever tamanho, vamos rever estratégia, vamos tentar utilizar mais opções ao invés de derivativo direto. Então, assim, o fundo de lá para cá já não está mais longone, já tem algumas outras posições em outros ativos, mas essa vai ser a história dele, o BDR vai ser uma carteira de ações e geralmente comprada em Brasil, se a gente tiver com ativo aqui no Brasil, e usa espaço adicional em câmbio, em juros, em outras moedas, em opções de bolsa, para tentar incrementar o risco. E é o caso, já tem alguma coisinha a mais, mas está longe de estar usando o risco total. Perfeito, perfeito. Acho que agora a gente podia passar, né, Denise, um pouco para a sua pergunta, e falando um pouco de como é que vocês navegaram esse cenário aí desde o início do ano. Pois é, eu quero saber isso tudo, mas eu queria começar te perguntando hoje, como é que foi o seu dia hoje? Quando você via, assim, 11 horas da manhã, o que você resolveu fazer? Depois, o que você resolveu comprar? O que você resolveu vender no decorrer do dia? Como é que foi? Olha, hoje vai ser bem legal te falar o que a gente fez, porque hoje foi um dos raros dias que eu não fiz nada na bolsa, só assistir. Nada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.